Graças a Deus, departamento CIP, CIP teve uma oportunidade, a igreja é uma unidade, olha, cada membro, ele é responsável por um movimento, por uma ajuda, o pastor Marcos lembra, me chamou e falou que está faltando a CIP, olha aí, a igreja é dessa maneira, graças a Deus, essa é a igreja do Senhor Jesus. Graças a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, eu já convido as irmãs, a Alessandra, a Beliza, a irmã Érica, para se colocar aqui juntamente conosco, para a gente tirar uma foto junto com o pastor, e eu quero dizer ao nosso pastor, que aqui no livro de Jeremias, fala a vocação e a primeira visão de Jeremias, logo abaixo para você, e lhe vê, lá no versículo 5, diz assim, Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da amada da tua mãe, eu te santifiquei, e as nações te dêem com a tua fé, Glória a Deus, a gente vê assim, já foram lidos tantos versículos aqui, pastor Lida Marques, e a gente vê que é tempo de conhecer a palavra de Deus, o Senhor, Deus tem o tempo dele para cada coisa aqui nesse ministério, e agora sim, eu vejo que está um tempo de conhecer a palavra de Deus, porque muitas vezes nós pecamos, por não conhecer a palavra do Senhor, e Deus levantou esse casal abençoado, a pastora Arnene, juntamente com o nosso pastor Lida Marques, que eles vieram aqui, para trazer assim, algo diferente para nós, que foi conhecer mais a fundo, a palavra de Deus, e eu sou grata a Deus, pela vida de vocês, e eu acredito que todo o campo, e todas as mulheres abençoadas, desse campo, elas também são gratas a Deus, pela vida do Senhor e da nossa pastora, que Deus em Cristo Jesus abençoe o Senhor, abençoe toda a sua família, Cadê as meninas? Ah, está faltando também a, cadê a Denívia e a Lília, que são as nossas tesoureiras? Graças a Deus. Graças a Deus.